Técnico Pepa, vamos lá, Sabuca. Vamos lá, vamos ouvir aqui o técnico Pepa e as explicações. O Pansieri vai começar aqui. Sobre esse jogo, é a impressão que quando o Cruzeiro estava melhor em campo, teve um descuido, teve uma desatenção. Quando o time estava com o resultado e aí tomou gol, o que você analisou ali naquele segundo tempo? Porque a impressão foi essa que a gente teve. Bom dia, boa noite a todos. No segundo tempo o jogo acabou por partir muito. Ataca lá, ataca aqui, ataca lá, ataca aqui. Mas aí somos nós, temos que ser mais, saber gerir melhor a bola, saber gerir melhor o jogo. E sou o primeiro a não admitir perdas de tempo, ou admitir, não, temos capacidade para manter a bola e mantermos melhor equilibrados na perda. Porque houve ali algumas situações de transição do Bahia. E o segundo golo é uma desatenção nossa grave. Tivemos ali uma falha, pronto, depois vamos falar sobre isso, mas foi uma falha grave que tivemos. Agora o que fica acima de tudo do jogo foi uma entrada muito forte da nossa parte. O Bahia depois, ainda a meio da primeira parte, passou para cima, não só no resultado. Agora, o que é que fica aqui acima de tudo? É muitas oportunidades que nós criámos. Eu lembro-me do... Tivemos a do Wesley, tivemos a do Gilberto sozinho, tivemos a do Dourado, o Capceamento, tivemos a do Bruno, uma grande defesa. Tivemos um golo anulado que, pronto, temos que respeitar as linhas ali. Falam que é sobreposto, são as linhas, mas pronto, é o que é, só tenho que aceitar, porque é o vai, o vai e acabou. Agora ficamos a dever a nós próprios. Sentimos que fizemos muito mais, merecíamos muito mais, mas pronto, há situações com resultado em 2-1 e temos que saber gerir melhor o jogo e melhor a bola. É mais um jogo, Pepa, que o time consegue apresentar um bom futebol e sai também sem o resultado, como você falou no início do jogo? Sim, a nossa sensação é de dois pontos perdidos, porque, com todo o respeito, e está a equipa do Bahia bem organizada, bem orientada, tudo bom, mas nós, as oportunidades que criamos foram flagrantes. E é aí que estão os pequenos detalhes. Quatro oportunidades claríssimas para matar o jogo, para podermos fazer ali o resultado e gerirmos melhor, não o conseguimos, e por isso é que eu digo que ficamos a dever a nós próprios. Essa situação da eficácia e da finalização e depois o termos permitido que o jogo partisse muito no segundo tempo. O jogo partiu muito no segundo tempo e aí acaba por ser depois um pouco do relé da lutaria. Nós não queremos isso. Queríamos ter dominado melhor, controlado melhor, e houve ali situações que não conseguimos controlar. Ô Pepa, quando você vem para a entrevista coletiva e praticamente repete a história, fala das oportunidades perdidas, vai chegar uma hora que você vai ter que testar outras opções? O torcedor tenta apoiar, tenta dar moral, principalmente para o centro avante, mas é perder gol quase que debaixo da trave, é gol cara a cara. Vai chegar a hora que você vai ter que tirar esses jogadores para dar chance para outros, para tentar fazer um algo a mais que não vem acontecendo até o momento? Não, aqui não há tabuos. Aqui não há tabuos nenhum. Então, o Gilberto assistiu o Bruno, o Dourado fez um gol que foi anulado por uma unha. Portanto, não vamos estar a entrar por aí. A confiança é total em todos, total em todos. E se nós não criássemos, se nós não sejássemos mal, se nós fôssemos jogar a qualquer lado receosos e fôssemos amassados, não é o caso. Nós viemos aqui, a justiça no futebol é o placar. Nós merecíamos muito mais do que aquilo que aconteceu. E não é a responsabilidade do centro avante, é a responsabilidade de todos. Portanto, a equipa... E é repetitivo o que eu digo. Eu sei que é repetitivo, mas toda a gente vê o que está a acontecer. É mais frieza no último terço e finalizarmos sermos mais eficazes, ponto final. Epa, sobre o Bruno. É porque muito se fala Ah, o Bruno pode sair. O Bruno realmente tem uma sondagem, não é proposta, né? É uma sondagem do futebol japonês. Mas ele é o seu líder em assistência. Poderia ter dado mais uma hoje, né? No gol do Dourado, que você falava. Ele faz um gol, né? Com muito talento, né? Dribla o goleiro e tudo mais. Eu sei que esse é um assunto interno, mas eu queria que você falasse a sua questão técnica. A importância dele como líder de ataque. O que você troca de ideia também com o corpo diretivo do Cruzeiro? Porque a visão que a gente tem é que não dá para perder um jogador dessa qualidade e que é tão fundamental no seu time que até joga com a condição física nem tão boa assim. Não, como disse muito bem, são assuntos internos. Isso, como é óbvio, não vou estar a falar sobre nada disso. Agora, a importância é de tudo e todos. Aqui os líderes, não há nem líderes. Nós temos um símbolo ao peito que muitos nos orgulhamos e a liderança é todos. Todos nós dentro do campo temos que assumir, temos que... Aqui não há experiência, não há idade, não há ter muitos jogos na Série A ou não. Nós vamos para dentro do campo e todos têm que assumir essa responsabilidade e ajudar-nos uns aos outros. Aqui não há individual, não há nada. É o coletivo. Epa, próximo jogo contra o Fortaleza. Uma semana e meia de treino aí. Tem alguma coisa que você não gostou na partida de hoje e não vem gostando, que vai tentar melhorar para essa partida? Nós hoje houve duas situações que eu não gostei. A forma na segunda parte, no segundo tempo, como nós não controlamos melhor o jogo, permitimos várias transições em algumas perdas de bola que não são normais. Isso aí não gostei, de todo. A outra questão é algo que já falei e que está a acontecer de uma forma muito repetitiva. Mas a verdade é que criamos muito, mas temos que fazer mais golos. Portanto, acima de tudo é isso. E continuarmos. Eu saio do jogo assim, cara fechada, chateado, frustrado. Por isso mesmo. Há duas formas de sair do jogo. Se não for a vitória, a vitória não tapa tudo, não esconde tudo. Agora, isto para nós, o sentimento da derrota, pelas oportunidades que criamos, pelo volume ofensivo que mais uma vez tivemos, agora aí está. Tudo tem tudo a ver com eficácia e confiança e não permitirmos tanta transição como permitimos no segundo tempo. Pepa, o Cruzeiro tem tido muitos escanteios e, às vezes, também defensivamente. Qual é o segredo para se ter um bom aproveitamento na cobrança de escanteio e também para se defender bem com essa cobrança que foi onde saiu o gol de empate do Bahia? Como eu falei, no defensivo foi um erro que não custou. Foi grave. Foi um erro grave que, internamente, vamos corrigir, analisar, mas já deu para perceber onde é que o erro aconteceu. E, ofensivamente, aí concordo 100%. É trabalho, é trabalho, é confiança, é mais... Acreditar mais no próprio colega, acreditar na batida, ganharmos mais os duelos. Aí depende de nós. Nós não somos uma equipa muito alta, muito forte fisicamente, é verdade, mas, pronto, temos que encontrar outro tipo de caminhos e aí temos que rentabilizar muito mais, porque, aí está, o volume ofensivo, escanteios, mas depois não fazemos mal a ninguém, é algo que temos que melhorar e sermos muito mais eficazes. tirar proveito disso. Muito bem, obrigado.